Na área de segurança, resposta a incidentes e forense computacional, bacharel em administração com habilitação em análise de sistemas e possui MBA em gestão de negócios pela Fundação Instituto de Administração, FIA. É atuante na unidade de negócios da IBM Security e professor titulado da Faculdade de Informática e Administração Paulista. Nos cursos de pós-graduação, gestão de cibersegurança e gestão e tecnologia da informação. O professor convidado também da McKinsey no curso de pós-graduação em forense computacional. Por favor, Afonso. Esse é o Afonso. A gente está só terminando de colocar a palestra aqui para ele poder começar. Bem-vindo, viu? Muito obrigado. Olá, olá. Bom, já é boa tarde, já, né? Então, boa tarde a todos. Deixa eu fazer uma pergunta rápida enquanto está arrumando o material. Quem aqui é aluno na faculdade, na universidade? Olha, bastante gente. Quem está no começo do curso? No meio do curso? Mais para o final do curso? E quem já atua em tecnologia ou em segurança da informação aqui? Meu Deus do céu, que orgulho. Quanta gente. Eu lembro que há 20 anos, quando eu comecei, era até difícil explicar que você trabalhava com segurança da informação. O pessoal achava que eu trabalhava em boate, ficava na porta de prédio. Bom, mas isso é complicado. Quem aqui gosta mais da parte de rede? Desenvolvimento. Quem gosta dos dois? Isso é mais difícil. Essa é pouca gente que levanta a mão. Normal. Super normal. Tá. Backup. O doutor falou do backup, mas eu sempre tenho backup. Aqui é sempre alerta. E quem não tem formação em tecnologia aqui, hoje? Opa. Sem demérito, tá? Eu conheci uns caras bons, mas muito bons tecnicamente, que eram, por exemplo, advogados e nunca fizeram curso de tecnologia. E é um dos melhores hackers que eu conheci. Então, não tem demérito nenhum. Bom, eu vou falar um pouquinho de segurança cognitiva. Alguém lá no fundo falou que tá trabalhando com segurança cognitiva, com cognitivo já, né? E aí, meu? Tá curtindo? Ah, eu já sabia. Conta pra ninguém. Momento merchandiser daqui a pouquinho. Eu não vou ter como escapar, né, gente? Então, vamos dar um desconto. Só que eu queria propor um negócio diferente pra vocês. Primeiro, antes de mais nada, aproveitar pra agradecer a casa pelo convite de estar vindo aqui palestrar. Mas, eu queria convidar vocês pra perguntar durante. Pelo menos metade já tá com fome, outra metade já tá cansada. E aí, às vezes, a gente fala um pouco mais alto pra ver se o pessoal acorda. Mas, meu, vamos aproveitar pra conversar. Vamos aproveitar aqui esse momento pra pergunta. Levanta a mão, pergunta no meio do caminho, vem mais perto, pega o microfone. Ok? Combinado? Eu tenho um espaço curto, porém, acredito que seja enriquecedor. Então, eu queria realmente bater essa bola com vocês. Mais do que vir aqui e simplesmente falar. Eu queria também ouvir, queria propor pra gente fazer uma palestra colaborativa. Bom, deixa eu dar uma espiada. Não, tranquilo. No final, tudo dá certo. O que eu começo a falar, meu? Acho que eu posso começar a falar da palestra, mesmo sem os slides. Vocês não se incomodam, não, né? Vamos começar a brincar. Senhores, a gente começa assim... O doutor ainda tá aí? Tá ali, tá conversando. Vocês viram quando ele botou o slide ali, que ele falou, por exemplo, do Stuxnet 2010. Todo mundo aqui sabe o que que é Advanced Persistent Threats, ou ameaças avançadas? Quem sabe mais ou menos o que que é? Quem sabe mais ou menos o que que é um Zero Day? Já, já tá melhorando, tá melhorando. Então, assim, o Zero Day é uma vulnerabilidade não publicada, né? Ou seja, ela é vendida no mercado negro. Ela vale de 10 a 100 mil dólares. Por isso que grandes corporações pagam 50 a 100 mil dólares para quem descobre uma vulnerabilidade não publicada. Não é à toa. Só que o Stuxnet, ele teve uma característica muito importante, que é, eu aproveito aqui o ensejo, que é o quê? Ele era composto por 20 Zero Days. Foi realmente um ato de espionagem com nome e sobrenome bonitinho, tinha um objetivo e ele ficava dormente. Então, a partir de 2010, teve uma mudança na parte de segurança, que você não tava verificando a assinatura. Porque não tinha uma assinatura pra saber qual tipo de vírus. Você tinha algo dormente, composto por vulnerabilidades não publicadas e que apenas uma análise de comportamento que poderia começar a apoiar o processo pra você identificar aquilo. E aí, a partir de 2010, então, começou a ter uma mudança na parte de segurança. Mas não foi só em 2010. Quem é mais antigo, cabelo branco, assim, eu já tô até com a barba mais branca, não posso zoar muito. Mas, 2000, lindo. Todo mundo falava, firewall, intrusion detection system, intrusion prevention system, IDS, IPS, firewall. Fire hoje faz tudo. Faz bloqueia, tem IDS, tem IPS, faz um pouquinho de análise de comportamento, a suvicho, bacana. Lindo. É sério, é impressionante. Em 2000 não era fácil assim, não. Eu lembro, pô, eu tava na faculdade e o meu amigo, ele fez uma tese baseada no Snort, só fazendo análise de IDS e IPS. Como funcionava a ferramenta, como é que ele entendia a assinatura. Mas isso era segurança por perímetro. Hoje, um colega nosso aqui falou que perímetro existe. Existe perímetro hoje? Não, a gente não pode deixar de ter firewall do DSPS. Mas só perímetro funciona? Ó, tem celular aqui dentro que deve ser octa-core. Deve ter processamento que muita máquina desktop que vocês tiveram que trabalhar ultimamente. Ou eu tô exagerando? Não, né? Tem celular aqui que é melhor que muita máquina. E tá na internet. Você tem uma mudança dos paradigmas, do que você tem antes de 2005, o que você tem em 2005. Porque em 2005 a gente começa a trabalhar um pouco mais do que é o que? Inteligência. E aí, de agora, que a IBM entra com essa questão do cognitivo. Da análise cognitiva. Do processo da era cognitiva. E é isso que eu quero explorar um pouco mais com os senhores hoje. Vocês viram que há uma semana saiu uma parceria da Amazon, da Microsoft. Eu tenho que esquecer um, né? Não tem jeito. Da IBM eu não posso esquecer. E do Google. Os quatro. Trabalhando junto em quê? Inteligência artificial. E vão ser publicadas matérias, aspectos, que vão ser divulgados e disponibilizados para a comunidade, para a sociedade. Então, eu sei que são perguntas que vêm normalmente no meio do caminho, onde se pergunta... Deixa eu dar uma cola aqui, peraí. Tá quase, tá ficando bonito. Pô, eu vou pegar minha... Pega minha máquina. Já foi? Então, pronto. Ó, agora... Agora eu vou tirar ontem. Peraí, vamos começar de novo. Eu já estou lá no slide 4. Mas, não, brincadeiras à parte. Eu não sei se esse material depois é disponibilizado para o pessoal. Fica no site. Fica no site. Aí fica mais fácil, né? Então... Pessoal, eu sou Afonso Coelho, já fui apresentado para vocês. Isso aqui é um aspecto interessante, meu. 80% dos dados no mundo estiveram invisíveis até agora. Eu vou voltar na linha de raciocínio que eu estava, que ele estava no slide lá na frente, tá? Eu não esqueci, não. E, ó, gente, qualquer momento, levanta a mão. Fala mesmo. Vocês vão ficar brincando de mudinho, não. Eu sei que eu não sou tão engraçado, que nem o pessoal que fez piada. Obrigado aos três que riram agora há pouco, tá? Deixa eu já deixar aqui o meu registro. Mas, cara, olha só. O mundo produz 2,5 quintilhões de bytes todos os dias. Meu, isso é muito dado. Se você falasse isso em 2000, iam olhar para mim e falaram que eu estava completamente louco. Mas quem hoje imaginar que você vende um veículo, um carro, e ele tem 100 sensores diferentes. Quantos dados tem ali? Hoje, a gente não está falando só de internet das coisas. Aliás, hoje à tarde, vai ter uma palestra ótima do meu amigo mestre Paglioso. Fico com o convite para quem puder participar, que vai falar de internet das coisas. Mas hoje se fala de plataforma para a internet das coisas. Não é só mais IoT. Tem todo um desenvolvimento, está crescendo, está evoluindo cada vez mais. E, meu, a gente trabalha só com 20% dos dados disponíveis. Por que isso? Porque a gente está falando de dados estruturados e dados não estruturados. E, ó, mineração de dados é o que faz toda a diferença. Por quê? Porque a gente está falando de técnicas analíticas. A gente está falando de dados estruturados e não estruturados. Se a gente está falando de 2,5 quintilhões de bytes, quantos dados a gente tem hoje não estruturados? É muita coisa. E aí vem a diferença. E aí é o destaque que eu remeto aos senhores da diferença que a gente fala do que é cognitivo. Aprendizado de máquina, sem dúvida nenhuma, é um integrante, um componente de inteligência artificial. A diferença para o cognitivo é que o intuito não é que o Watson, para a segurança, que ele substitua um cérebro humano, mas que ele aprenda a aprender. Essa é a grande diferença e é esse processo. E a linguagem, aprendizado de linguagem máquina com processamento de linguagem natural, e aí a linguagem natural, a gente está falando de ouvir, de ler e de interpretar figuras. Isso é um diferencial. Isso é realmente algo bem diferente. Automação orientada por dados tecnológicos e essa questão de entender o contexto. Ele interpreta, ele de fato interpreta e lê. Agora, quantos dados a gente tem em uma organização hoje? Vocês lembram no começo, aqui o pessoal falando de quantos incidentes de segurança a gente tem hoje na universidade? Agora, o incidente é uma ofensa que efetivamente foi identificado. Você tem um evento, vê se aquele evento é uma ofensa, é algo, é um incidente, e não é um falso positivo. Isso é um dado que você mapeou, que você identificou. Aqui é o PRA 2005, onde eu estava falando para análise de informação, considerando em perímetro. O monitoramento do tempo real dos dados, como eles são acessados. E aí a gente vem com a parte de segurança. Toda essa parte que o nosso amigo, que o doutor estava falando sobre a parte de espionagem, o aspecto de dados que você tem, como é que você faz o aspecto de contra-espionagem, de espionagem, onde os dados estão disponíveis. Essa é a parte de inteligência. Eu gosto muito quando no meio militar eles falam de situação, consciência situacional, que é uma visão 365, que é o que a inteligência faz. Pega vários dados de inteligência, hoje você fala correlacionamento de eventos, você pega o quê? Você pega o endereço IP, que está sendo utilizado por um bot para correlacionar o que está acontecendo com o seu, para você ver se ele deve ser bloqueado ou não. Mas o cognitivo é mais do que isso. Esse é, sem dúvida nenhuma, o grande diferencial e o grande processo que a gente vai falar do cognitivo, que é ele não só coletar esses dados de inteligência, correlacionar com os seus dados, mas aprender com o que está acontecendo, o que vem acontecendo em tempo real. Isso chega a ser quase assustador. Vocês viram que tem uma instituição financeira já no Brasil que começou a usar o Watson, não para segurança, mas para o atendimento de seus clientes. E ele está começando com o quê? Com seus funcionários. Meu, você ver a máquina respondendo para você qual o processo de pagamento de uma conta, é porque eu sou do tempo da Skynet, né? Tipo, ela está falando, não. Como é que chamava o filme? Exterminador Futuro. Obrigado pela cola. O pessoal que está acordado ainda, pá. Meu, máquina respondendo você, a máquina respondendo, mas mais do que responder, interpretar. E isso é muito interessante. Agora, a questão não é substituir, por isso que não é inteligência artificial, e sim o uso de suas técnicas e componentes. É pegar dados estruturados, dados não estruturados, que a gente vai, para ele compreender, ele entender, ele pegar livro, imagem, texto, blogs, vários dados diferentes, entender aquilo, aprender. Ele ir, ele racionalizar, interpretar as informações e aprender como aquilo cabe para ti. Porque se você for ver hoje, como é que é o desenvolvimento dentro de um processo, numa organização, uma indústria, por exemplo, o mercado financeiro, ele é diferente do mercado de consumo ou de varejo. Um supermercado não tem a mesma preocupação, e os processos de fraude são diferentes. O criminoso age de forma diferente. Então, aprender isso é um diferencial. É algo que realmente faz diferença. Bom, a gente está vendo aqui, hoje, são mais de 208 mil posições em aberto. A gente sabe que, eu tenho um estudo do Instituto Ponemon, que para 2020, a previsão de vagas em aberto em segurança vai para um milhão e meio. Há uma necessidade cada vez mais de pessoas com conhecimento em segurança da informação, em vários aspectos. A atuação que eu tenho hoje, quando eu comecei minha faculdade, não existia. Por exemplo, o rapaz que trabalhava com o Cognos, estava perguntando, pô, o que eu posso ter hoje de vaga, o que eu posso me especializar? Se você parar para pensar apenas no processo de iterações, criação das hipóteses, do processo de como aquele dado, aquela hipótese de fato, usando aqueles dados, é ou não algo factível, é hoje uma nova posição no mercado de trabalho, que é o cientista de dados. E tem cliente, quando eu falo cientista de dados, ele olha para mim e fala, você está louco? Onde é que eu boto esse appliance? Onde é que ele entra aqui? Porque a gente está muito acostumado ainda com caixinha, né? E tem a necessidade da interação do ser humano. Então, é uma posição hoje nova no mercado, que se você falasse há dois anos, ninguém ia ouvir falar. E hoje você pode pesquisar, você encontra. De fato, existe essa questão. E aí a gente tem, olha, cinco usos desencadeados pelo cognitivo. Aperfeiçoamento do trabalho e os analistas do Security Operation Center. Por que isso? Para pensar, se hoje, uma instituição grande, que recebe muito acesso, tem muito processo, vai de 14 mil a 200 mil eventos de segurança por segundo, isso pensando só em 20% dos dados, não estou falando de não estruturado, como um ser humano normal consegue analisar isso tudo e pensando o que tem de dados não estruturados? Aí que entra o cognitivo. É um apoio para o especialista. É um apoio para quem conhece aquele mercado, aquele processo, aquela questão. Responder rapidamente com inteligência externa. Você tem 200 mil eventos por segundo ocorrendo, uma série de correlação de dados, e eventos acontecendo na África, na Índia, nos Estados Unidos, de uma bote específica. Como é aquele modo desoperante? Qual é o processo? Qual o tipo de vulnerabilidade? Ameaças por vulnerabilidade. Qual que é o processo? Que controle foi bypassado? Aí entra uma ajuda do processo cognitivo. Identificar ameaças de análise avançada. Comportamento. Todo esse comportamento, todo esse processo que você está tendo de eventos, de incidentes internos, mais um histórico de que tem acontecido em inteligências em outros lados do mundo, te apoia nesse processo. Fornecer seguranças em aplicações. Não somente fazer análise de códigos, não somente entender o que está acontecendo, mas aonde precisa ser corrigido. Qual o melhor ponto para você fazer análise do seu código, que você deve implementar um processo de correção. E reduzir risco operacional. Entender com linguagem natural e distinguir o que é informação sensível, que está onde e por quê. Você pega, por exemplo, a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, ela faz estudo de medicamentos e processos para os próximos 15 anos. Qualquer mudança de comportamento na população afeta o negócio. Então, saber o que está acontecendo, como está acontecendo, faz toda a diferença. Não, agora ficou difícil. Agora, bom. Deixa eu lembrar aqui. Futuro. O futuro está lá fora. Esse é outro filme que metade das pessoas aqui não sabem, que é arquivo X. É, você lembra, né? Claro não. Tem gente aqui que nem sabe o que é arquivo X. Está achando que a gente está falando de alguma coisa do Linux, cara. Acabou. Tá. Deixa eu adiantar aqui. Acho que eu estou... Acho que eu estou voltando demais. Bom, tem dois aspectos que a gente fala dos pilares de ecossistema para o cognitivo. A primeira é a gente entender o ecossistema de informação, tá? O que a gente faz dentro do processo? Não, aonde estão essas informações? Como é que a gente vai fazer as interações? Quais são os dados estruturados que a gente tem hoje na organização e não estruturados? Eu tenho vários amigos, por exemplo, que trabalham com BI, Business Intelligence. O cara vai, estuda, faz todo um processo, faz uma análise. O executivo dele chega e fala, me passa aquela planilha dinâmica. Isso não é exatamente inteligência. É um pouco frustrante para o cientista de dados, por exemplo, quando ele está fazendo algumas análises. Mas aonde estão os dados estruturados hoje? A gente está falando de uma série de dados no ambiente. Deixa eu pegar aqui minha cola. Eu sei, eu sempre tenho uma cola. Por exemplo, a gente está falando de mais de 10 mil pesquisas, publicações, todo ano, de segurança de informação detalhada. A gente está falando de pesquisa acadêmica. A gente está falando de 720 mil blogs publicados todo ano, tratando diversos assuntos de segurança, de diversas tecnologias diferentes. 180 mil artigos e novidades de segurança também publicadas todo ano. A gente está falando de mais de 200 mil eventos de segurança por dia em uma empresa convencional, em média. E de um gasto que pode chegar a 1 milhão de dólares em uma empresa de grande porte. Então, tem empresa que você tem 5 mil eventos, é um dos requisitos. Mas, por ano, a gente está falando de 200 mil em um dia do ano. Mas, em uma empresa só. Mas, a gente tem empresas no Brasil, que a gente está falando de, por baixo, 5 mil eventos por segundo. Ah, sim, não. Porque, quando a gente fala, por exemplo, do CertBR, não é todo mundo que reporta. Ele reporta um caso, outro. O que eu estou te falando é, por exemplo, que eu falo de 200 mil por segundo. Não falo o nome, mas eu falo o cliente que eu visitei. Um requisito para o Watson funcionar, a gente está falando de 5 mil eventos por segundo. É um quesito, por exemplo. Peraí, peraí, pessoal. Vou pegar minha cola, porque já que o apoio aqui não está funcionando, a gente vai na raça. Então, toda essa transformação, todo esse processo, a gente está falando de, realmente, um catálogo de informações. Você vê, por exemplo, são 88 mil páginas de vulnerabilidades, 65 bilhões de páginas na web, diferentes, com diversos tipos de dados. E 100 milhões de terminais de dados em tempo real, por exemplo, que o X-Force usa só para fazer análise de inteligência. Então, é isso que eu falei agora, é só de inteligência do X-Force da IBM. Esse é o segundo passo que a gente pegou para o cognitivo. Então, assim, não são somente as questões que a gente trata de dados não estruturados, mas também dos dados estruturados de inteligência. A diferença e o processo disso tudo é que faz acontecer, então, o cognitivo. Por partes, até aqui, alguém já teve a oportunidade de trabalhar com o relacionamento de dados? Sim, não, talvez, eu. É bem legal quando você fala desse processo antes do cognitivo, e é que é requisito para o cognitivo, por quê? Porque você tem um panorama muito grande e diversificado de processo. Hoje, a gente, para passar as informações para o Watson, para ele tratar o dado, a gente usa a ferramenta da própria IBM, que é o Q-Radar, porque ele tem um API para converter a linguagem que a gente tem natural para a linguagem para o Watson. Agora, o volume de dados que você tem quando você fala estruturado e não estruturado é muito grande. E aí, você somado isso à inteligência, ao seu processo de negócio, é o que dá o diferencial para esse processo de segurança cognitivo. Que é uma pergunta, alguém já viu algum outro processo de segurança cognitiva? Primeira vez que vocês ouvem falar, tirando o jovem que trabalha com o Cognos. Está dando para entender mais ou menos, bem mais ou menos? Então, assim, recapitulando. Obrigado. Eu gosto, sim, porque o pessoal, puta não, eu vou participar para ele ver que eu não estou dormindo. Obrigado, cara. Aqui na frente é complicado. Então, assim, a gente tem uma série de dados espalhados dentro de uma corporação. O lugar onde você estuda, onde você trabalha, todo mundo sabe onde estão todos os dados, se eles não estão estruturados na base de dados? Não. O grande diferencial é realmente poder tratar todos esses dados dispersos e tratar com dados de inteligência. Com o foco de melhorar algum aspecto, ou identificar, correlacionar eventos e tratar rapidamente alguma coisa. Isso inclui coleta de dados de inteligência de deep web. Puxa, eu achei tanto que vocês iam fazer mais perguntas. Mais alguém? Alguma pergunta? Pá. Eu estou percebendo que alguns habitantes de um país já estão conversando eventos, principalmente com a PT, e eles próprios clientes. Eu acredito que, se tiver, em qualquer outra organização, eu aporte com esses familiares que pegam os indicadores. Por exemplo, de Mauro, que é um indicativo de auto-vulnerabilidade, Então, é interessante isso. O firewall hoje, ele realmente faz tudo. Ele começa a fazer uma série de coisas. Por quê? Porque só a assinatura, só o que a gente já tem classificado como uma vulnerabilidade, quando a gente fala de APT, não funciona mais. Então, ele começa a ser obrigado a pegar pontos de análise, de análise de comportamento no ambiente, que é o que vai permitir fazer isso. Você vê, não é só correlacionar dados em camada 4. A gente está falando de camada 7, entender até o conteúdo, do que está trafegando, para você poder, de fato, buscar e entender o que está acontecendo. Agora, um volume de informação desse tamanho, aí ele está deixando até de ser firewall. Ele começa realmente a fazer... Mas ele vai para alguns processos, só que ele não consegue fazer tudo. Tem, sem dúvida nenhuma, é muito bom. Não é denigrindo de forma nenhuma. É bem interessante. E é um caminho que é evolutivo, porque é o que vai acontecer cada vez mais. Isso porque a gente está pensando, por exemplo, em estação de trabalho, servidor dentro do ambiente, mas não é mais só isso. É celular. É tablet. Amanhã é o carro. E daqui a pouco é o barbeador. Então, tudo agora, com a internet das coisas, começa a ter sensor, começa a ter informação. E para que serve aquela informação? Como é que a gente vai usar aquela informação? E pior, quando a gente fala de tecnologia embargada, a gente fala do software embargado dentro de um dispositivo, o que vai acontecer com aquilo? Hoje você já acha geladeira para vender conectando na internet, cheio de sensor, fogão. Eu falei carro. Carro já tem mais de 100 sensores dentro de um carro. dispositivos médicos. Então, o volume de informações que a gente tem ligado, tudo para quê? E aí a gente começa a ver a palestra anterior, que é a espionagem, o que está acontecendo, qual o risco, e o treinamento para as pessoas. Porque as pessoas é que usam isso tudo. O investimento da IBM em tecnologia cognitiva, compreende que apenas com o apoio tecnológico, frente a esse volume imenso de informação, pode apoiar realmente a redução drástica que a gente tem na quantidade de especialistas formados, e é na crescente demanda, frente também à crescente demanda de dados e volume de informação com o desafio do negócio do dia a dia. E assim, Farrell vai evoluir, está evoluindo, já faz análise de comportamento, no futuro ele vai fazer mais o quê? Não sei. Ninguém sabe. Mas sim... Não, fala. Mas fala alto. E a questão da base de conhecimento, que eu comentei aqui, é porque eu estava em grande, eles estão subindo pelo conhecimento, Então, o que acontece é que hoje, quando a gente fala de cognitivo, a tecnologia cognitiva, não só a parte de segurança, mas toda a parte cognitiva, ela está no seu ápice do que ainda há de definições. Então, há uma série de investimentos no mundo todo, por isso que eu citei aqui os outros também que se juntaram nessa aliança, a Apple está quase juntando também, mas ninguém sabe para onde vai ainda, entende? É um processo que você fala, pô, impressão 3D pegou? Pegou. Qual é o ápice do investimento que estão se fazendo agora? Impressão 4D, que você imprime e ele toma outro formato. Mas ninguém sabe se vai pegar ainda. O cognitivo, ele é um caminho para uma série de perguntas que se tem feito. Agora, além do uso do endpoint, o que vai se fazer? Ninguém sabe ainda o que vai acontecer com a IoT. Com a internet das coisas, tudo ainda pode mudar. Mas a IBM acredita que a análise cognitiva é o que pode ser um tremendo diferencial frente a esse volume enorme de dados e operacionalização dos processos, sem esquecer do negócio. Segurança e informação têm um objetivo, resguardar uma principal ativa, que é a informação. Eu vou te pedir só para falar alto, para todo mundo ouvir. Eu acho que eu estou bem assustada, no nível de espanto, está crescendo escondicionalmente. E diz uma coisa, como fica a questão da ética, nessa análise desses resultados, cognitiva desses resultados. É que quando você pergunta do aspecto de ética... É ética na escolha... De que tipo de informação, como a informação é tratada. Porque assim, se você for ver hoje, esquece um pouco do cognitivo. Vamos dar um passo para trás, vamos falar só de correlacionamento de dados. Quando você fala hoje de data loss prevention, que é um processo que você pode implementar em uma organização e todos os dados passam por ali, você monitora todas as conversas e todos os dados de todas as pessoas. Então, a mesma ética que tem ali, quando você recebe a informação da vida conjugal de uma pessoa que não te interessa, é a mesma ética que você está me perguntando para cá. Então, assim, independe do que a gente está falando da solução da cognitiva. Entende? É a mesma. Como, por exemplo, o doutor citou aqui, e o nosso amigo anterior, ethical hacking. Eu já tive equipe de ethical hacking, ainda hoje atuo com vários dentro da IBM, mas o ethical hacking, você ensina. Ó, tem um monte de vídeo no YouTube, mais da metade aqui sabe melhor que eu. Agora, o ethical, você não vai achar nenhum vídeo te ensinando a ser ético. Eu nunca vi um cara meio honesto e uma mulher meio grávida. Não, mas eu estou falando de um programa. Ele aprende e ele entende. Você vê, por exemplo, saiu uma nota da inteligência artificial da Microsoft que foi desligada porque ele falou um palavrão. O Watson já falou um palavrão. Para quem não sabe, o Watson já falou um palavrão. O que o pessoal fez? Correu e falou, não pode, feio. Isso é feio. Isso é um palavrão. O que é um palavrão? Eu vou ensinando para ele que é um palavrão. Então, de fato, a gente tem que ensinar. Agora, ele não toma ações. Se você pesquisar o que é da parte de cognitivo, pesquisar que eu falo em um simples vídeo, ele mostra, sim, quais são as maiores probabilidades de ocorrência de um evento ou de correlacionamento de informações para te permitir a ação. Ele não toma ação. Agora, como ele é um processo, desde o começo, de uso de linguagem natural, ele respondeu palavrão porque alguém falou um palavrão para ele e ele aprendeu a usar o palavrão. Porque ele também entende a semântica. Você pega inglês americano e inglês canadês, por exemplo, a quantidade de palavrão aumenta um pouquinho. É só exponencial. Ele aprende, não tem como ele não aprender. E é divertido você ver ele falando palavrão. Mas é um processo que entra em aprendizado. Mas você toma a decisão, não é ele que toma. É o ser humano que toma a decisão. E essa é uma das principais diferenças quando a gente fala para a inteligência artificial. Porque na inteligência artificial, a gente quer que ele tome ações como humano. E são várias técnicas e vários componentes. A linguagem natural é uma delas, que é a utilizada aqui. Respondi? Então, senhores, plaquinhas à parte. Alguém tem mais alguma dúvida? Nada? Assim, pá. Eu fiz o material sucinto para meia hora. Eu vou te pedir desculpa. O final eu não ouvi. É porque quando a gente fala do cognitivo aqui, é realmente o processo de aprender. Então, por isso, e é de propósito. O Watson, na verdade, é por conta de um dos fundadores da IBM. Que era Edson Watson. É por isso que é o Watson. Eu já nem sabia desse, está vendo? Todo dia a gente aprende alguma coisa também. Mas o processo cognitivo é por isso os três prazos. É ler, capturar, coletar uma série de informações, racionalizar e depois isso tudo, de fato, aprender. Não é sempre ouvindo o que se escuta, nem sempre o que se escuta o que se ouve. Então, o que a gente faz com a informação? Como a gente trabalha aquela informação? E aí é que vem, de fato, a questão do aprender. E é por isso que eu gosto desse exemplo, por exemplo, do palavrão, que ele fala, ele aprendeu, ele entendeu e começou a aplicar. E o pessoal correu, eu falei, não, tudo bem, bom, você aprendeu, mas não usa. Esse não pode. Esse fica para o ladinho aqui. Aqui nem criança. Você vê que o Watson está aprendendo português, acho que desde o ano passado ao começo do ano retrasado. Ele já está fluente, já está entendendo as diferenças, inclusive, de sotaques e regiões. É bem interessante isso. E as semânticas também, inclusive, e gírias. É algo realmente impressionante. A técnica, e aí é esse componente da linguagem natural, que é realmente assustador. Já que traz, eu mesmo, uma inteligência maior de análise de dados, o que ele traz a mais a nível de segurança de informação para que você não vá direto ao pote? É, então, é bem interessante isso. Porque quando a gente faz só a parte de correlacionamento de dados, ele já te permite gerar as hipóteses e tratar hipóteses. A diferença aqui é que ele já gera as hipóteses para ti. Ele já te traz, em tempo real, uma série de informações que estão acontecendo num volume muito assustador. Porque é um volume muito grande. A grande diferença dele é essa. É ele capturar essa informação, entender, racionalizar, interpretar e te devolver muito rápido. Então, são muitas, muitas, muitas informações ao mesmo tempo. A pergunta foi em cima do resultado final. O tipo de segurança adicional? Então, mas o adicional, ele está justamente aí. Que ações que você pode tomar, que você tivesse um incidente ou a detecção do próprio incidente, você vê em média, são 250 e poucos dias para você detectar uma análise de comportamento na sua rede. Isso cai quando você já está fazendo uma série de hipóteses para entender o que está acontecendo na sua rede. e pegar informações de inteligência com um corpontamento similar do outro lado do mundo. Então, aí é que você tem um ganho. Ah, pode ser de semanas para horas. Por motivos óbvios de merchandising, eu te diria que é por aí. De semanas para horas, que o Watson funciona muito bem. Mas a ideia é justamente essa. Fora de questão de correlacionamento do Security Operation Center, que é um volume muito grande de informações e que ele interpreta a informação e te gera a hipótese. A grande sacada aqui é justamente a questão da hipótese. Porque, fora o cognitivo, você usando técnicas analíticas Big Data avançado, você pode criar a hipótese, você deve criar a hipótese. A grande diferença é que como ele lê e ele já interpreta, ele te fornece a hipótese. E você toma ação. Ele te fornece várias hipóteses. Tem uns vídeos no YouTube que fala do Watson naquele programa americano de Geopard, que ele mostra lá as estatísticas das respostas. E a questão é justamente essa. É como ele consegue formar a hipótese. Porque, realmente, ele aprende errando. Esse é o grande diferencial. Então, as hipóteses que ele vai formando, à medida que você vai ensinando ele, e você está sempre ensinando ele, isso é realmente um grande diferencial. Porque tem algumas coisas que não são específicas de uma indústria, são específicas de uma empresa. Então, ele também aprende isso. Você está querendo dizer que se alguém tentar atacar o repositório, ele vai começar a aprender em função das ações, ou já tem alguma coisa a mais? Normalmente, por exemplo, alguém está tentando um ataque no repositório. Vamos falar, tem um APT que está instalado, e foi instalado e estava dormente e começa a acionar. Ele tem um modo desoperante. Ele vai varrer uma porta específica, ele vai pegar determinado... Ele vai fazer um movimento, uma análise de comportamento até detectaria. Só que é novo, ninguém viu. Se houver algo similar em outro APT, em outro lugar, que começou a ser estudado e subiu para a parte de inteligência, ou se, simplesmente, a análise de comportamento gerou um alerta, ele te chama a atenção antes. Então, ele realmente aprende com o comportamento. Esse é o grande diferencial. É ele gerar alertas antes e te propor hipóteses antes. Eu queria pedir para você fazer uma pergunta para o pessoal. Nossa, fazer uma pergunta para o pessoal, para o pessoal ganhar um brinde. Prepara que vai ter que ser fácil. Putz, quem... O outro já está posto, já. Então, pessoal, o uso de cognitivo é requisito, é como requisito para o uso de tecnologia cognitiva, análise de dados estruturados e não estruturados, sim, não. O uso de técnicas analíticas. Levanta a mão, alguém falou com uma coisa. Tira o zerinho ou um, então. Porque todo mundo... Os caras levantam o braço junto. Sim, vocês não querem ganhar o livro, meu? Acho que ele foi o primeiro. Então, foi o primeiro, vai. Vai lá, pode vir aqui buscar o seu prêmio. Vocês têm que ajudar, gente. Eu sei que está no horário de almoço. Gente, eu queria agradecer a oportunidade e esse tempo. Desculpem aí o empencilho com o material. Eu estou à disposição para tentar sanar quaisquer outras dúvidas. O material vai ser disponibilizado no site, de forma que vocês vão poder ver com mais clareza. E eu botei um linkzinho também para ajudar. Está bem? Certinho? Tudo certinho. Bom, gente. Queria agradecer ao Afonso e ao IBM por ter se disponibilizado a vir. Afonso veio de São Paulo só para participar aqui hoje. Teve um esforço adicional. Queria agradecer a ele. Dar uns avisos aqui para a parte da tarde, já que a gente vai começar a fazer o encerramento do período da manhã para começar o almoço. Primeiro aviso é que a gente está apoiando o Instituto Recomeçar. Do lado de fora de vocês, uma série de produtos do Instituto Recomeçar é um estudo que ajuda crianças com uma série de dificuldades médicas. É uma iniciativa aqui da UFRJ. Na parte da tarde, a gente vai, antes de começar a palestra da tarde, apresentar um pouquinho do trabalho do Recomeçar. Se vocês quiserem conhecer, dá uma passadinha ali fora. Eles estão, além dos produtos gerados pelas mães que trabalham no Instituto Recomeçar, estão vendendo também algum café, do Brown, essas coisas. Então, a gente volta a uma e meia, não é isso, Roberto? Com a próxima palestra. Além do Instituto Recomeçar, lembrar vocês que a gente tem o lançamento de um livro sobre perícia forense na área de segurança da informação, que está com super desconto, acho que 40% de desconto, da editora Brasport lá fora. O livro ainda nem foi lançado, é um pré-lançamento que a Brasport está fazendo aqui para a gente. Se vocês quiserem conferir, iniciativa legal, também aproveitar para agradecer a Brasport novamente por estar sendo um dos patrocinadores aqui do dia de hoje. Roberta, quer falar alguma coisa? Quero sim. Teve um sorteio de quem doou a lata de leite para as crianças, então, o Roberto Torres foi sorteado também. Ele está aqui? Não. Tá, eu vou guardar para ele. E o Júlio, teve uma hora que ele não estava aqui, mas ele também ganhou uma caneca. Só vou entregar agora. Ele está todo sortudo. Ah, eu pego com você daqui a pouco. Tá, pode deixar. Daqui a pouco eu vou guardar o brinde aqui, vou entregar para o Roberto. É, Roberto, meu chará. E a gente aguarda vocês, então, uma e meia. Tá certo? Gente, obrigado. Bom almoço, hein? Obrigado.